Tenta somar E se for pouco resultado Junta todos os estados E ainda conta o mar Toma aqui em Suramar E aí Cê tá precisando De quê? Os noctivoros Tão baixos aí Tem muita quest pra gente Fazer Eita porra Tô romântico hoje, meu Deus do céu Fala aí, guys, tô tranquilo, mozão Uh, aquele salve no coração Da senhorita, tamo junto E galera, seguinte, o vídeo de hoje É um oferecimento Se você está de saco cheio de Suramar Por favor, não vem pra cá Tô gravando esse vídeo aqui, guys Porque tem um monte de coisa pra gente fazer Na verdade A primeira das coisas que a gente tem que fazer É completar essas porra dessas quest Eu tô fazendo quest like a boss Os cachorros começam a latir, tem um grilo É excepcional gravar Excepcional Tem as quests Tem quest mundial e tal O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar puxar essa quest aqui Do conselho perdido Conselheiro perdido E vou... E eu joinei uma parada aqui Que vai dar um baú pra gente É a primeira Da tumba de Sargeras A primeira parte da tumba de Sargeras Eu vou fazer no... No... Ridefinder Ridefinder Robocop Mesmo E aí a gente vai... Ih, rapaz Sai daqui, sai daqui, sai daqui Não estou pra brincadeiras E aí a gente consegue Pegar um baú, né velho? Que pode vir um item muito bom Pro nosso baúzinho Então esse vídeo vai ser A gente fazendo um pouquinho Das quests aqui Eita porra Eu não joinei? Eu já tô achando Que eu tô esperando Contar grupo Aí a gente vai fazendo a quest E a hora que chamar A gente faz a raid E boa Eu não posso ficar assistindo Live dos outros Cara Eu assisto live O... Eu tava assistindo a live Do I.I.Online lá O cara joga de pala healer Aí dá vontade de mudar O meu pala pro healer Vi ele jogando de xamã Dá vontade de ter um xamã Bolado também Aí, cara Você acaba que não foca em nada Não faz nada no Wo E a pior coisa Eu tô com pala E o meu pala já tá lá Esquecido Dá pra botar aquela música It's been a long day Without you My pala Aí eu já ia agrar os bichos aqui Esqueci que isso aqui Não é... Não é DG, velho Pergunta pra se eu sei Mechanics dos bosses Sem nada Eita porra Já apareceu aqui O meteoro da paixão do rodeio Já fechou a câmera Everybody's dead Ih, é o boss É o boss Essa... Essa raid aqui é bonita, velho Eu vi os cara fazendo E falavam Quando eu comecei a jogar Legion Comecei a jogar no Legion Eu já achava que essa aqui Era a raid mais forte que tinha, né Só que... A gente sabe que não é Deixa eu chegar esse aqui pra cá Porque tá atrapalhando a visão Olha lá, já... Você começa a bater no bicho O bicho já dá um fuja garotinha Fuja garotinha Eu ia baixar o Wiki Auras Esqueci, que droga Depois que eu terminar isso aqui De gravar esse vídeo Eu vou baixar e instalar o Wiki Auras Lá pra... Nossa, vai ficar me jogando Cara, vai ficar me jogando pra cima Eita fé... Olha lá, ainda pega ainda Aí é do... Do cruca aí da nádega, né Deixar você sangrando vagabundo aí Quero ver Dá o... Dá o... Fuja garotinha agora Esse recount aqui tá errado Deixa eu fechar ele Não tem nada a ver Com o que está acontecendo O bom de fazer... Cara, tá tudo bagunçado na tela aqui Aí, agora melhorou É porque, tipo assim Eu jogo lá no meu serviço Quando dá também Pode crer? Quando tá tranquilo Eu logo no joguinho E fico jogando lá Aí só que eu tenho que mudar A janela de chat Essas paradas E aí, quando eu vou jogar No meu PC normal aqui Tá tudo desconfigurado Cara, esse Hellbot Não quer subir da tela Eu não quero que isso apareça, velho Tá trolando Tá trolando Não tem uma opção Pra desabilitar isso aqui Default Não sei onde é Cara, ele não quer ficar no canto Nem quando joga Fica pra lá Vou deixar ele aqui mesmo Como se fosse Um detalhe Apenas um detalhe Na tela Vamos matar esse primeiro boss Aqui Só esperando a galera Fazer o pull Pull menos group Eu não sei se vocês viram Tá rolando caminhada temporal Se vocês pegarem a quest Lá em Dalaran Lá naquele NPC Que fica perto da cidade Ela violeta lá Você pega a quest Essa quest aqui Evento final de semana Eu tô 3 de 5 já Você faz 5 caminhadas temporal Que é rapidinho Você faz E aí você ganha um baú Vim com esse regolido Baú Tesouros antoranos Cara Esse baú aqui Pode vir um item Muito sensacional Eu tô na esperança De vir um lendário aí Ou um item 940 950 Pro meu druidinho Vai ser excelente Ah Já vamos né Vou aplicar uns sangramentos Aqui na nádega do boss Eu já vou correr Eita porra O esquema desse boss aqui É só correr pra dentro Pra trás do Das torres que ele cria ali Senão Eu acredito que em mim Seja hit kill Ele apitou Eu tô correndo Ai meu Deus Só os pets Que fica lá Tudo louco Tô usando a rotação Toda errada Eita Eu fui olhar na rotação ali E tomei um hadouken De fogo do bicho Sorte que não foi hit kill 4 3 2 1 4 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 1 Fique onde se não Eu já to correndo Eu já to correndo Ta ligado 4 3 2 1 4 3 2 1 1 1 4 1 4 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 4 5 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 18 19 20 20 22 22 22 23 20 20 20 22 23 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 28 28 29 29 de um cacá que você dá de dano em cada bicho. É muita porradaria. Transforme essa forma decadente em Moon. Vontade de assistir Thundercats que me deu agora, velho. Era muito bom. Quem conhece aí? Thunder. Thunder. O cara tá perguntando se alguém a off é tanque, mano. Cara, eu posso tentar, velho. Ah, não. O cara vai... Boa. Oh, boy. A gente fez isso aí tanque mesmo, mano. Fudeu. Os caras abusam. Bota o Zad. Bota o Zad. O cara acho que não vai aguentar as pancadas, não. Meu amiguinho. Meu amiguinho. 4... 3... 2... 1... Poxa, o tanque ta aguentando, ta show de bola Tomei um hit dele ali de graça Porque eu não podia ficar na frente Boa 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Boa, molecotes! Vamos ver o que saiu aqui? Nada, mas eu não vou rolar nada não. Nunca vão entender por que a rainha gostava dele. Porque a rainha era maluca. Uhul! Ah, meu Deus. Tô com medo. Mano, o druida tem uma parada. Ih, tá no CD. Eu não vou fazer isso, não. Ah, seja o que Deus quiser. Ih! Achei que ia dar mais dano do que... Deu. Os caras tão perdidos, velho. Aqui, ó. É dessa mulher aqui que a gente tem que matar pra poder fazer a... A quest. Qual que é a quest mesmo? Cadê? Cadê? Tumba de Sargeras. Derrotar a senhora Sasuke! Na tumba de Sargeras. Senhora Sasuke! Nossa, esse dano em área é chato demais, velho. O que é isso? Esqueci que esses bichos aqui Dão uns atordoados que é duas horas parado Acredito que se eu tivesse tentado dar um interrupt ali Eles aceitariam É, não deu Bosta O bom de fazer Hide Finder assim, Finder É porque, eu nunca consigo falar da primeira vez Finder, dá bug no meu cérebro De fazer que é muito rapidinho Isso aqui é bom pra você Ficar pegando em level também, não esse que eu tô fazendo Porque ele é mais Tipo, aquele é mais low, mais antigo Você viu que o item que eu dropei ali era 890 Se vocês fizerem a raid de Argus Você acabou de dar um up no seu personagem Pegou 110, já pegou em level Se eu não me engano é uns 800 e pouco Nem 900 pra você poder joinar Argus não É, o jogador do seu grupo Aqui ó, vamos ver se aparece, não aparece Mas eu acredito que seja um 880, 890 Pra você poder começar a joinar E aí, que drop aí tem 910, 915 Que já dá um upzinho no seu 7 Pelo menos pra você continuar fazendo Outras coisas que você precisa Beleza? Fica a dica aí Eita porra Lagartixa, matasso Ui Não vou ficar nesse dano em área aqui não Que algo me diz que é gigantesco 했어 Mas que a.. Você sabe que... ... Porra, usei o... Ah é, nossa, deu um daninho gostoso, hein Tem que matar esses addons, velho Esses addons, esses addons, senão a gente vai ficar Tomando umas porradas De raio à toa Ela não para de sumonar mais 4, 3, 2, 1 Porra, gastei a habilidade da arma No bicho errado, velho Oxê Ó o stunzão na cara Oxê, eu saí do negócio, velho Caralho, não proca nada, é isso só porque eu falei Oxê 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 Isso aí Eu que não vou ficar naquela área Tá porra O bichão do chão ali Não fica no fogo Já viram aquele meme? Lá vem, lá vem o Kraken Tá porra Puxa Esse negocinho que fica puxando, isso é chato demais Traz pra cá, pelo amor de Deus Ah, que que foi isso? Mano, como é que eu tomei esse hit, véi? Ah não, tem que assistir o replay Tem que assistir o replay pra ver o que aconteceu Boa druida Aí foi lindo demais Nice, moleque Valeu, véi Então, thanks for has aqui Vamos ver se a gente dropou algo Nada, porque a gente é aquele sortudo Mas vamos lá entregar a nossa quest Deixa eu ver se ela se cumpriu aqui, né Cadê, cadê, cadê Pronto pra entrega? Lindo É lá no... Onde que é isso aqui? Ah, é pra entregar lá Na... Esqueci o nome Costa da partida Vamos lá Vamos dar um chego lá rapidão Cara, acho que eu vou pra Dalla, né De Dalla lá é muito mais rápido Um milhão de vezes mais rápido Vou dar um cortezinho aqui E aí a gente se fala Quando a gente for abrir esse baúzinho Olá Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Bom galera Chegamos aqui É... Vamos lá Vamos... Só vai, né Aquele famoso Deixa eu... Deixa eu ver se liberou minha quest aqui Do... Do... Não liberou ainda Só liberou do... Do... Do tanque Do tanque eu não consigo fazer não Você é louco Tentei fazer uma vez Ele tomei o cacete, cara Vamos lá Escava de Naga Tá na mão Só me dá meu baú Uh... Galera, é agora, hein É agora Que o filho chora E a mãe não vê Eu vou abrir o bagulho De 2.8 bilhões aqui Será que vai dar bom? Será? Eu vou fechar meus olhos Vamos lá Tá, porra O que que veio? Ah, tô, mano Item 900 Olha lá, velho Uh... 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 Veio o item 900 A gente já tem um item 900 Ai, que item desgraçado De feio, velho Parece coisa de chão Não, não é feio, né Se você for ver Se achar uma ombreirinha Que fica meio animal assim É... É bem estilão de druida mesmo Mas deu ruim Deu ruim, guys Achei que poderia vir Um item mais maneiro E a gente acabou que Dançou nessa Beleza? Queridos, eu vou fechar O vídeo por aqui Com esse Incrubable fail Que a gente deu Espero que vocês tenham gostado Eu vou gravar mais vídeos De pvp, tá Vou manter a playlist De pvp lá Sempre atualizada Eu tenho umas arenas aí Que eu preciso editar Pra poder postar pra vocês É... E o pai aqui Tá começando a Mandar bem, velho Beleza? É... No final do vídeo Agora vai aparecer Uma carinha redonda Quem não é inscrito É só clicar nessa carinha redonda Gorda minha aí Que você vai É só clicar nela E clicar em inscreva-se Que você já automaticamente Vai fazer parte da nossa família Seja bem-vindo todo mundo Obrigado mais uma vez Quem assistiu E é nóis, manos Aquele abraço No coração de vocês Amanhã estamos de volta Com mais um vídeo É... Deixa aí nos comentários O que vocês querem Que eu grave Porque às vezes Eu fico muito... Por exemplo Eu fico querendo gravar Muita coisa E acaba que eu não gravo O que vocês estão querendo assistir Entendeu? Não sei se vocês querem Mais pvp Se vocês querem Que eu comece a gravar raids Eu vou gravar... Ó, eu quero fazer Essa série que eu falei Pra vocês no começo do vídeo Eu vou... Tô fazendo bastante quest lá Eu quero liberar a raça aliada E começar a voar No... Em Suramar Em Argos E aí começar a upar a raça aliada E aí a gente vai fazendo um tutorial Um guia definitivo De como que a gente pode fazer Pra poder upar De uma maneira mais rápida O Char E consciente, tá? Então pra você não perder essas coisas Por favor Se inscreve aí Queridos Abraços no coração de vocês É nóis Soledadando Abraços Uh!